Eu quero falar sobre algo muito importante para todos nós. Como manter o diabo para fora? Como fazer isso? A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. E como você faz isso? Como fazer isso? E o fato que diz que não pode dar lugar a ele, significa que existem pessoas que dão lugar para o diabo e por isso estão em apuros. Mas nós queremos ver uma saída e vamos manter os diabos e demônios fora. Eu tenho um pessoal comigo aqui hoje. O Jeff está aqui, o Tim e o Lance atrás da câmara. E tem alguns convidados. Então tem uma equipe grande aqui comigo. A resposta de vocês foi tão importante quando eu falei sobre objetos malignos. E eu pensei, seria bom dizer ao povo de Deus, parceiros, como manter o diabo para fora? O que fazer para fechar a porta? Porque a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Mas você precisa buscar. Quando diz, não dê lugar, como é que fazemos isso? E o que fazer se você já deu lugar ao diabo? Como expulsar ele? Como falar, chega? Vamos orar. Pai, nos achegamos a Ti hoje. E Senhor, eu oro pela revelação da verdade. Eu oro para que o Seu povo ouça claramente do Senhor. Mostre e revele a cada um deles e abençoe eles. Nós Te amamos com todo o nosso ser, nosso coração. O Senhor é o amado da nossa alma. Doce Jesus, querido Jesus. Amém. Eu amo chamar o Senhor de querido. Ele é nosso doce, querido e precioso Redentor. Veja. O poder que Deus te deu como crente é incrível. Exemplo. Lucas 9, 1. Então ele chamou seus doze discípulos e deu poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Mas veja o que diz em Lucas 10. Porque em Lucas 10, ele nos dá um pouco mais de informações incríveis, incríveis, que a Bíblia deixa tão claro. Versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Nada. De forma alguma. Nada pode te tocar. Mas uma vez que você recebe a autoridade, como cristão, e você usa o poder que você libera, não tem limites. Não tem limites. Porque o Senhor deixa bem claro. Eu te dou poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força. Veja, isso aqui é muito interessante. Que serpentes, na Bíblia, falam de homens fortes. E escorpiões falam daqueles que seguem esses homens fortes, como se fossem demônios. A serpente sempre simboliza autoridade demoníaca. Porque, lembre-se, Satanás é o quê? Ele veio como serpente. E o dragão, isso aqui é muito interessante. Quando você vê o diabo como dragão, está falando da autoridade dele. Que controla nações. Com certeza. Porque o dragão veio para destruir Israel. Lembre-se? Lembra disso? Então, quando vemos o dragão, é Satanás. Quando vemos serpentes, são homens fortes. Escorpiões são os demônios de todo dia. E o Senhor nos dá autoridade sobre tudo isso. Ele nos dá poder e autoridade sobre o diabo. E toda autoridade e poder sobre serpentes e escorpiões. E se você dá uma olhada em Lucas 9, versículo 1, mais uma vez. Ele chamou seus doze discípulos e deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Todos os demônios. E depois ele deixa bem claro, em Lucas 10, que a autoridade é estendida para os homens fortes. Quando ele diz serpentes e escorpiões. Veja. Deus nos diz que nós temos poder sobre o diabo, através do sangue do cordeiro. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro. E a palavra do testemunho. Então, é muito poderoso. Veja. Estou sentindo a unção. Em Lucas 9, nós temos poder sobre todos os demônios. Em Lucas 10, temos poder e autoridade sobre homens fortes e os demônios. Em Apocalipse 12, temos poder e autoridade sobre Satanás e demônios e os homens fortes. E a Bíblia nos passa isso em lugares diferentes. Então, nós temos que buscar. Porque diz que eles venceram ele pelo sangue do cordeiro. Eu acho que precisamos louvar. Nós precisamos dizer, Senhor, obrigado por todo esse poder. Então, nós temos essa autoridade. Use-a. Mas você não pode usar se você abrir a porta. Porque daí você dá legalidade para Satanás entrar. E você precisa expulsá-lo. E como você põe ele pra fora se você deixou ele entrar? É aí que você tem que renunciar. É você ter que dizer, Senhor, eu me arrependo. E eu renuncio. É assim que você fecha as portas. Nós fechamos as portas quando nos arrependemos. Quando dizemos, Senhor, me desculpe, eu errei, me perdoe. E ele é aquele que vai fechar a porta. E que nenhum homem vai poder abrir depois. Mas não vá abrir essa porta novamente. Gente, eu vou te mostrar ao hoje como essas portas são abertas. O que as pessoas fazem de maneira tola que abre as portas para o demoníaco. Eu disse alguns dias atrás sobre os objetos. Falamos sobre objetos. O horóscopo, vampiros, filmes de vampiros, filmes sobre... Filmes de horror e coisas demoníacas. Eu quero dizer alguma coisa aqui. Muitos de vocês estão mandando e-mails para mim, perguntando sobre isso, perguntando sobre aquilo. Vamos manter de forma bem simples. Qualquer objeto que é adorado, não toque. Simples. Qualquer objeto, qualquer estátua, imagem que as pessoas adorem, não toque. É muito simples isso. Veja. Ou coisas bonitas que nos lembrem do amor de Deus. Tem uma aqui perto de mim. O senhor de pé. No barco, acalmando a tempestade. Me lembra de algo muito bonito. Não tem nada com a imagem de Cristo. Veja, nenhum artista vai pintar, desenhar a beleza do senhor. Nenhum deles. Mas nos lembra dele. Não é diferente de ter uma foto do seu pai, da sua mãe, de algum querido. Mas a imagem de um Deus, certo? Esquece disso. De um ídolo, de forma alguma. Sem chance. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Tem coisas que eu não posso te falar. Mas é aí que o Espírito Santo vai vir e dizer. Não. Não toque nisso. Qualquer coisa que te atormenta, não vale a pena manter. Por que manter isso? Então, qualquer imagem que é adorada, ou que tem um emblema demoníaco, não toque nisso. Veja, eu quero falar sobre esse ensinamento. Que portas são abertas para os demônios? Como é que as pessoas fazem isso? A palavra de Deus, em Salmo 91, deixa bem claro. Agora, se habitamos e não nos afastamos, mas muitos se afastaram. Muitos se afastaram do Salmo 91. Se você se afasta, você vai pagar o preço. É simples assim. Se você se afastar do Salmo 91, você vai pagar o preço. Diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não diz aquele que visita, mas aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nada poderá tocar nele. Mas muitos, infelizmente, se afastaram e pagaram o preço. Veja, vamos ver o que as Escrituras dizem. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque isso é possível. Não dê lugar ao diabo. Como é que as pessoas dão lugar? Note isso. Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. O que está dizendo? Porque a inclinação da carne é morte. Quando as pessoas se tornam carnais na mente, elas abrem as portas. Então, como é que você mantém a mente fechada? A porta fechada. Mantendo a sua mente sã. Não tem uma mente carnal. E como é que nós obtemos uma mente carnal? É bem fácil. Se você alimenta, vai crescer. Se você deixa com fome, vai morrer. Se você alimenta a sua mente com lixo, o lixo vai crescer. Mas se você diz não, então vai morrer. E não vai ter mais lixo. Então, o que entra, sai pra fora. É simples. Não alimente. Então, alimente o seu espírito e deixe a carne passar fome. É assim que você vai se ver livre de uma mente carnal. Porque uma mente carnal abre a porta. Outra maneira que as portas se abrem. 1 Samuel 15. Rebelião. Porque a rebelião é o quê? Como bruxaria. Feitiçaria. Então, quando as pessoas desobedecem a Deus, as portas se abrem. Então, elas permitem que coisas demoníacas entrem. Porque diz que a rebelião traz feitiçaria. Carnalidade traz morte. Rebelião traz feitiçaria. É o que a Bíblia diz. Então, não abre a porta com sua desobediência. Hebreus 13.4 Hebreus 13.4 Venerado seja entre todos o matrimônio leito e sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Atividade sexual anormal abre porta para os demônios. Então, quando as pessoas começam a assistir lixo, coisas pornográficas, filmes sujos, as portas se abrem. Com certeza. E isso vai acontecer. A hora que você começa a assistir coisas que têm a ver com conteúdo sexual, você acha que esses demônios vão se afastar de você? De jeito nenhum. Porque você está alimentando a sua mente com isso. Feche a porta. Não permita isso. Em Gálatas 5. Que atividade sexual anormal leva aos demônios. Abre a porta. Número 4. Atividades de cultos. Abre portas para os demônios. Tem muito a respeito disso na Bíblia. Deuteronômio 18, versículo 10 e 11. Diz. Não haverá entre vocês. Isso aqui é o versículo 10. Qualquer um que passar o filho ou a filha pelo fogo. Ou aquele que praticar bruxaria. Ou adivinhação. Ou alguém que interpreta. Ou feiticeiros. Um que lança maldições, espíritos, ou que encantamentos, ou que consulta os mortos. Porque isso abre as portas para os demoníacos. Com certeza. E Isaías 47, 9. Mas essas duas coisas virão até você em um instante. Mas ambas essas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viúveis em toda sua força virão sobre ti. Por causa da multidão das tuas feitiçarias. Por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Pessoas perdem seus filhos por causa disso. Veja. Eu não quero nem falar muito sobre isso. Mas isso é assustador. Que quando essas coisas são permitidas. Pessoas ficam viúvas. Perdem filhos. Perdem entes queridos. Antes da hora. Ninguém quer isso. Ok. Número 5. Através da boca. Provérbios 12. Porque a língua tem muito a ver com isso. Quando as pessoas dizem coisas. As coisas erradas. Os demônios entram. Na vida dessas pessoas. Provérbios 12 e 13. O laço do ímpio está. Na transgressão dos lábios. Mas o justo sairá da angústia. Então. O que nós dizemos. Nos liberta. Mas o que eles dizem. Traz cativeiro para eles. E depois. Em Provérbios 13 e 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios. Tem perturbação. Ou destruição. Pense nisso. Veja. As pessoas não entendem. Não percebem. Quando elas amaldiçoam. Quando elas falam palavras grosseiras. Elas estão atraindo o demoníaco. As portas se abrem. Através do uso da língua. E porque elas não controlam a raiva delas. Por isso que diz. Em Raiva em 6. Mas não peque. Então você não pode falar aquilo que você está pensando. Porque o diabo está esperando você falar isso. O diabo não pode entrar. Se os pensamentos. Vêm até você. Mas só se esses pensamentos. Se tornam palavras. Isso aqui é muito importante. Ele não. O diabo não pode ler seus pensamentos. Mas ele ouve as suas palavras. Então se pensamentos sujos entram na sua mente. Ele não sabe disso. Mas no instante que esses pensamentos se tornam palavras. Ele vai pegar isso. A porta está aberta. Porque você proferiu. A porta não abre se você pensa. Mas se você fala. Isso é a natureza. Xalão, xalão, queridos. Os códigos dos profetas. Número 15. Para a glória de Deus. Amém. Queridos. Aí atrás tem os generais de Deus. Uns que eu escolhi. E montei aí uma galeria. Tem outra lá dentro. Com os que eu mais estudei. Está vendo lá no escritório? Mas aqui tem vários. E eu estudei na verdade. Mais do que esses. Foram 83. Mas eu quero falar algo para vocês. Antes de chegar neles. Coisa muito importante. Todo atleta de ponta. De alto nível. Todo atleta que ganhou medalhas olímpicas. Melhores do mundo. Atletas de MMA. De judô. De qualquer área. Com certeza eles tiveram uma alimentação privilegiada. Tudo com os nutrientes corretos. Aquilo que faz bem para cada parte do corpo. Para poder se destacar. Para poder passar por muitos. Aí eu estou falando já em uma área de competição. Mas como é que é em outras áreas? Como é que é na advocacia? Como é que é para um dentista? Para um médico? Para um juiz? Como é que é para um engenheiro civil? Mecânico? Para alguém que trabalha na aeronáutica? Aquilo que ela consumir. De melhor. Vai trazer fruto para a vida dela. Ouvi o pastor dizer uma vez. Que você vai ser a pessoa dos livros que você está lendo. Cinco anos antes. De você se formar essa pessoa. Cada cinco anos você vai ser parecido. Com aquilo que você tem ingerido. Então são muito transformadores. Esses nutrientes. E o que essas pessoas. Esses generais de Deus. Se alimentaram. O que eles ingeriram. Eles ficaram só em uma igreja local. Recebendo que um só professor tinha para lidar. Ou foram para uma escola teológica. Onde seis. Sete. Oito professores ensinaram. Ou quatro. Hoje com o advento da internet. Que ele tem como você. Ser ensinado pelos melhores do mundo. E não estou dizendo que não é válido. Você ser ensinado pelas. Pelo seu pastor. Para as pessoas que você tem perto de você. Isso é muito importante. Mas para você ser um servo de ponta. Você precisa absorver o que os melhores do mundo tiveram. Como é que você vai crescer ou ficar no topo do mundo espiritual. Se você não tiver informação de quem passou e aprendeu a respeito disso. Um pouco diferente de teologia. Que homens explicam para homens quem é Deus. De você pegar a informação desses homens. E depois você descobrir no teu quartinho, na tua cabana, no teu monte. Quem é Deus. Então tem como você ser formado um servo de ponta também. Não estou aqui colocando o professor Espírito Santo. Que é o maior aula de todos. Eu estou falando que você consegue absorver o que esses vários homens e mulheres de Deus receberam. E isso seria um trabalho gigantesco. Comprar livros de cada um. Seminários que tem. Traduzir algumas coisas. Mas eu fiz isso. Dentro de 720 livros. Que alguns estão ali atrás, do lado do quadro. Durante 12 para 13 anos. Olha que é mais de uma década. O Senhor nos pediu para parar de ver televisão. E mergulhar nesses livros. Tendo em média 2 a 3 livros por semana. E trabalhando, correndo. Foi um alto preço. Para poder tentar condensar. Reunir. Trabalho árduo. Dificílimo. Porém foi inspirado pelo Espírito Santo. Não foi uma invenção humana. Foi o Senhor que mandou fazer isso. O Senhor uma vez disse para mim. Eu chegando de um culto. Cheguei de um culto. Liguei a televisão para poder comer. Peguei um prato de comida. Domingo à noite. Um culto de umas 3 horas. Cheio do poder de Deus. E eu até escrevi isso no meu livro. Cheguei e sentei para comer. Liguei a televisão. Por acaso estava passando pânico na TV. E umas mulheres seminuas. Uma programação horrível. Quem já viu esse programa alguma vez sabe. Mulheres seminuas não tinha nada a ver com aquele impacto do Espírito Santo. De santidade. De poder de Deus. Que eu tinha acabado de receber. Mas liguei sem saber em que canal que estava. E Deus falou. Quero falar contigo. Eu ia dar a primeira garfada no meu prato. Acabou com a salivando. E o Senhor falou. Quero falar contigo. Falei. Agora o Senhor falou. Já. Deixei o prato em cima de uma mesinha na sala. Fui para o quarto. Me ajoelhei. E o Senhor mandou eu ler Salmo I. Onde disse que não era para mim estar na roda dos zombadores. E nem compactuar com eles. Eu podia entrar até para tentar salvar alguém. Através do Evangelho. Mas não daquela maneira. Meus olhos purificados. Vida purificada. Santificado. E chegava ali o impacto daqueles. O Senhor me fez um pedido naquele dia. Pare de ver televisão. Mergulhe nos livros que eu tenho propósito para você. E eu entendi que o Senhor gostaria que nós gravássemos o treinamento em generais de Deus. Tá? Com alguns nomes que eu vou dar para você aqui. T.L. Osborne. Kathleen Kuhlman. Dave Robertson. John D. Lake. Smith Wiglerworth. Charles Spurgeon. Oral Roberts. Bosworth. G. Fraze. Hunters. Casal Hunters. Lester Sunrown. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin Jr. Mike Murdock. Morris Cerullo. Rebecca Brown. Billy Graham. Benny Hinn. Jonathan Edwards. Oliver Crowell. John Bunyan. John Newton. Charles Finney. Queridos, eu não estou nem na metade. Tá? Não vou ler todos para vocês aqui. Tem demais. Tá vendo? Eu tenho uma lista dos generais de Deus que eu estudei, que eu comprei livros. Tá? E quero dizer para você, demorou um bocado para fazer isso. Foi, foram quase 12 anos. Quase 12 anos e hoje eu digo para você, o Senhor pediu primeiro para a gente gravar a Universidade do Espírito Santo, que são 50 aulas falando sobre unção, ministração, dons espirituais, depois entrando em como ouvir a voz de Deus, intimidade, e foi tremendo. Nesse meio tempo, muita batalha espiritual, Deus fez nós morarmos ali em cima, naquele quartinho que você está vendo ali em cima, nove meses. É uma grande história. Nove meses para poder estar aqui só orando, só clamando e só recebendo revelações de o que pregar, como fazer, como passar para vídeos esse trabalho de 12 anos. Tá? Como fazer com que servos de Deus, que acabaram de receber Jesus Cristo, cresçam rapidamente e comecem a operar nos mais altos níveis de unção vistos no Brasil e no mundo. E eu não estou brincando. É só olhar os vídeos, eu não preciso testemunhar daquilo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, mas, queridos, muita coisa acontecendo. Muitos sinais, pessoas sendo treinadas e saindo daquela região de conformismo, aquela prisão espiritual de uma cadeira na igreja, para ministrar para as nações, para ministrar muito, para ter muito poder, unção, milagre, prodígio, maravilha. Saber como sentir a presença, sugar, livre acesso, liberar. Tá? Doze maravilhas, caroços sumindo, pessoas sendo curadas. Aqui tem um pedacinho só de algumas muletas aí que entregaram para nós, mas na maria dos lugares a gente jogava isso fora e dizia que isso era maldição. E com certeza é para a pessoa que foi curada, isso aí não serve mais para nada. E, queridos, Deus realmente colocou a gente aqui na base do comando Águia, ali atrás, para quem conhece, daquela porta aí em diante. Ali embaixo tem chuveiros, dormitórios, lá em cima, atrás, tudo também. Para lá, ó, são 120 camas, já estamos no nosso treinamento de número 70, 70 treinamentos aqui nesse lugar, né? Ali tem uma cozinha industrial onde a gente faz alimentação para todo mundo e aqui é palco de muito milagre, de muito servo de Deus levar através de impartição, de dons espirituais para sua casa, igreja, região, estado, né? Um são, poder de Deus e, principalmente, o que a gente não vê no Brasil, homens e mulheres de Deus fazendo discípulos, discipulando, treinando pessoas e mostrando, ó, é assim que faz. Você vê pessoas fazendo. Eu nem posso falar aqui alguns nomes de homens e mulheres de Deus que eu conheço, que operam milagres maravilhas, mas eles não contam nem para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor auxiliar, ninguém ministra perto, ó, segredo de sete estados. Aqui a gente tem contado, fora esses 70 treinamentos aqui, nós fizemos, nós viajamos para mais de 325 lugares fazendo treinamentos. 325 mais 70, nós estamos beirando 400 treinamentos. 400 treinamentos, tá? É uma vida que teve que ser renunciada, entregue para Deus mesmo, tudo que o Senhor queria para poder gerar isso. E hoje tem os generais de Deus. Os generais de Deus, eles envolvem cura física, cura emocional, libertação de cativeiro, batalha espiritual avançada, que é essa guerra espiritual terrível, envolvendo bruxos, envolvendo magos, envolvendo principados e potestades, como trabalhar contra isso? Quem tem contado? Você coloca um vídeo desse na internet, eu só achei o meu na internet, mesmo inglês, espanhol, só achei um e quando eu fui colocar, bateram no meu carro por querer, no mesmo dia. Satanás fica furioso quando a gente entrega esses mistérios. Também, prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala de prosperidade e dinheiro? A maioria dos pastores que chegam aqui, sabe qual é o maior problema deles? Finanças. Não sabe gerar finanças. Não sabe. E não treinamento de finanças, não. O que a Bíblia diz para você enriquecer. Quando eu fiz esse treinamento, quando eu mergulhei, eu li lá 16 livros de prosperidade dos generais que Deus me pediu, pronto, minha vida financeira, acabei com aqueles problemas de corriqueiros cotidianos que eu tinha. Então, tem treinamento de finanças, tem treinamento de unção, tem treinamento de batalha espiritual. O profético dentro dos generais de Deus. O que é o profético? Talvez você é profeta na sua igreja, ou talvez você é o pastor da tua igreja que sufoca o profeta. E Jesus deu cinco ministérios para a igreja andar afinada e afiada. Talvez você é o profeta dentro da casa do Senhor que ninguém quer te ouvir, ninguém te compreende. Por quê? O profeta ele capta, entende, ouve, ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, entende o que ninguém entende, porque ele tem dons espirituais concernentes. O profeta, que são os dons proféticos mais usados, é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. E talvez ainda tradução de línguas estranhas, sonhos proféticos, visões. Mas como é que você usa isso? Ou você está em uma igreja que ninguém fala muito de dons, está todo mundo com os dons adormecidos, você vai continuar? Não, você consegue bradar em todas as áreas se você quiser. Bradar, não tem outro nome, que é romper, acontecer, fluir, sabe? Deus me tirou do ministério pastoral para o ministério apostólico, que eu vejo tantos apóstolos que não são apóstolos. Não estão cumprindo com o chamado apostólico. Eles ficam nas igrejas, ficam lá dentro, são pastores com o nome de apóstolos. E não é bem assim, se você for estudar, que faz o apóstolo como ele é, ele anda, ele vai, ele treina, ele bate estacas, ele unge pessoas e ele treina, discipula. O apóstolo tem que ser mestre. Ele vai ter que explicar para as pessoas como faz. E como é que você vai aprender o chamado apostólico ou profético com pastores? Tem que aprender com profetas, com apóstolos, tá? Então nós reunimos o que nós achamos de melhor nesses homens de Deus em muitos anos e colocamos dentro do treinamento dos generais de Deus. Onde é que está esse treinamento, apóstolo? No www.comandoagia.com.br Lá dentro você vê os generais de Deus, dá para se fazer em 12 vezes. Só que não é para meros curiosos, né? Curiosos não vão conseguir fazer, não dá conta, é pesado. Amém? Tem pessoas de 34 países fazendo. Pessoas que já me disseram lá no Afeganistão. Apóstolo, eu nunca vou poder estar aí. Mas eu estou em comunhão com vocês, eu opero tudo que eu vi nos generais de Deus. E meu ministério avançou, rompeu, fluiu. E nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas assim. Amém? Esse treinamento, ele foi desenvolvido para aquela pessoa que quer crescer. E procura às vezes em livros errados. Gasta 20, 30 anos para operar alguma coisa. Aqui nos generais de Deus nós já fizemos esse trabalho. Fora os seminários, viagens e viagens para poder descobrir onde é que esses homens e mulheres chegaram. E por que chegaram. E qual foram os seus códigos. Qual foram os seus segredos. Inclusive agora que você está assistindo o Código dos Profetas. É para ir passando para a galera. Está bem? Duas, três vezes por semana gravando vídeos. Passando os segredos deles. Porque é possível operar, mas você tem que ter fome. Se você quiser, perdão, aquela unção fast food. Ah, eu só quero uma mão usada e vou sair operando. Você não vai sair operando. Você precisa saber como operar. Você precisa de dar unção. Você precisa dos dons. Você precisa de conhecimento e ousadia para poder operar. Então a gente pega passo a passo e ensina o servo de Deus sair dessa condição de state status. Sabe? De ficar ali uma estátua dentro da igreja. Aí vai o nome de vaso, né? Vaso que fica parado. Em vez de ser um vaso cheio de unção, é um vaso de estacionado que está. Né? Igual aquele ali, ó. Então, queridos, isso foi desenvolvido, pedido por Deus, desenvolvido pelo Espírito. Junto com muito conhecimento, com a revelação de cada palavra. Para poder lançar esse treinamento. Tem pessoas aqui do Brasil que estão procurando. Procurem tudo quanto é ministro fora do país. E não sabem que esse trabalho já foi feito. Está resumido. Está bem explicado. Está de fácil entendimento. E o melhor. Ninguém que fez não conseguiu operar. Nós até desafiamos as pessoas. Falaram, você que faz. Se você for lá e investir esse valor e não conseguir operar. Nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Não sou homem de mentira. Ninguém nunca pediu a devolução do dinheiro. Ninguém. Nunca. Nenhuma reclamação tivemos, mas elogios. E as pessoas que fizeram, conseguiram e estão conseguindo operar. Nós também temos um treinamento que acontece aqui na base. Que eu disse para vocês, que é o presencial. Se você quiser vir aqui e receber impartição através da imposição de mãos. Uma vez por mês, aqui nós estamos. Aqui não funciona a igreja. Nós tínhamos 33 igrejas abertas. O senhor pediu para entregar as igrejas para os pastores. Para que a gente pudesse focar. Amém? Em treinar esses discípulos. Ah, você precisa ser pastor, pastora para vir aqui na base receber. Não, você precisa ter fome. Aqui as pessoas ficam dois dias inteiros. Dormem aqui. Ficam conosco aqui. Trocam ideia profunda. Porém, são dois dias. Dos generais de Deus, são 210 horas. Seriam muitos e muitos dias de ministração. Mas por que tantas horas, apóstolo? São sete cursos em um. Intercessão avançada. Você vai aprender a fazer mapeamento espiritual. Destronar principados. Como descobrir seu chamado. Intimidade com Deus. São listas e listas e listas de aulas. Amém? 210 aulas. Se você fizer uma por mês, você já viu quantos meses você vai demorar. Uma por dia, perdão. Se você fizer uma aula por dia, você vai demorar. Sete vezes três, 21. Sete meses para fazer. Amém? Agora tem pessoas que fazem em três meses. Elas se dedicam, pegam o final de semana. Vêm várias aulas. Mas você vai reduzir 30 anos em três meses. Seis meses. Aquilo que demoreia muito para você descobrir em livros. Ou que se você encontrasse um pastor abençoado. Para passar todo esse conteúdo. Que não é o que nós vemos nas igrejas. Não é teologia. Tá? É misteriologia. Como é que você faz para você operar o que Jesus falou. Libertação. Curas. Milagres. Prodígios. Jesus falou. Vocês vão fazer o que eu fiz. E coisas ainda maiores. Eu nunca vi um teólogo sair da teologia. E operar uma cura. Nunca vi. Nunca vi. Tá bem? Então eu digo para vocês. É. Tá pronto. É só você vir. Absorver. Amém? É dividido. Ainda precisa poder fazer tranquilamente. Qualquer curso. Qualquer treinamento. De qualquer área. Seria muito mais caro que isso. Né? E nós dedicamos a nossa vida para isso aqui. Nós vivemos essa missão de Deus. Amém? Olha lá. O responsável por isso. É Yeshua Hamashi. O leão da tribo de Judá. Amém? E quando você termina o Genério de Deus. Você recebe uma carteirinha para você entrar em hospitais e presídios. Tá joia? Quer fazer? www.comandoaguia.com.br Ah, apóstolo. Eu queria ir assim de maneira natural. Recebendo apenas algumas informações. De vez em quando eu busco alguma coisa. Mas daí você não almeja ser um avivalista. Mudar a geografia. Mudar a atmosfera. Você vai ser mais um sentado ali na igreja. E Jesus, onde ele chegava, ele impactava tudo e todos. E você recebeu o nome de cristão. O que quer dizer pequeno Cristo. E Jesus falou. Vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Então há tempo. Há jeito. A gente te ajuda. A gente coopera. Tem pessoas que vieram aqui 11 vezes. 11 vezes. Quando chegavam aqui e falavam. O que você veio fazer aqui? Falaram. Eu quero mais. Aqui é extensão na minha casa. Que Deus te abençoe. Entra lá. Em nome de Jesus. Compartilha. Tchau, tchau.